o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 696, barra 2019, em turno único, para o qual designou o relator, o deputado Cássio Soares. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Em pauta, o projeto de lei nº 656, de 2019, em turno único, de autoria do deputado professor Clayton, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Samaritano, com sede no município de São João, Nepomuceno. Essa deputada, relatora da matéria, opina pela aprovação do projeto na forma original. A deputada delegada Sheila, que é a relatora da matéria, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Sem inscritos para discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei no processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Gustavo? Sim. Como vota o deputado Cássio? Voto sim. E a deputada Ana Paula, que preside essa audiência, vota sim também. Aprovado o projeto. Passa-se... Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 4.504, 4.757 e 4.807, todos de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados votam individualmente e nominalmente os seus pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Sheila, delegada Sheila. Deputados, eu posso fazer a leitura de todos e, ao final, a gente aprova no conjunto? São vários. Requerimentos de número 2.166, de 2019. A deputada requer que seja realizada audiência pública para debater e avaliar o impacto das ações realizadas durante a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas em Minas Gerais e promover o encerramento das atividades. A deputada requer que seja realizada audiência pública para debater a ocorrência do tráfico de drogas nas universidades, tendo em vista a recente detenção de três suspeitos do tráfico de drogas na Universidade Federal de Minas Gerais. A deputada requer que seja formulado voto de congratulações com a Delegacia Antidrogas da Polícia Civil de Juiz de Fora e a Inspetoria Regional de Investigadores de Juiz de Fora para apreensão de armas e drogas na Operação Murum em 21 de maio de 2019. Requer ainda... A deputada requer que seja encaminhada à presidência dessa casa pedido de providência para que a análise analise a viabilidade e priorizar, na programação da TV Assembleia, atividades da Semana Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, que será realizada entre os dias 19 e 26 de junho. A deputada requer que seja formulado voto de congratulações com os policiais civis, o agente da Polícia Federal, o agente de segurança penitenciário, os policiais rodoviários federais e os policiais militares, que participam da Força-Tarefa, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, pela prisão do motorista que transportava drogas em Uberlândia no dia 24 de maio de 2019, e pela apreensão de 370 quilos de pasta base de cocaína. A deputada Sheila requer ainda que seja realizada a visita ao Centro de Referência em Assistência Social, População e Situação de Rua, Centro Pop, no município de Contagem, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos. A deputada requer que seja realizada a visita ao CAPES AD, no município de Contagem, para conhecer os trabalhos desenvolvidos em prol dos dependentes químicos. Requer também que seja realizada a visita à comunidade terapêutica Eliclama, no município de Contagem, para conhecer o trabalho desenvolvido em prol dos dependentes químicos. Requer também que seja realizada a visita à Escola Municipal Marconi, no município de Belo Horizonte, para a realização de uma blitz educativa na entrada dos alunos de uma intervenção no intervalo entre as aulas, com a apresentação do canil da Polícia Civil, de Skate e DJ, em alusão à Semana Nacional de Política sobre Drogas. Requer também que seja realizada audiência pública para debater sobre os efeitos da Lei 13.840, sancionada em 5 de junho de 2019. Requer audiência pública audiência de convidados para debater a importância da união dos agentes públicos e da sociedade civil no combate às drogas. Temos mais um requerimento. Então, em votação, os requerimentos, cada um por sua vez? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. E agora a presidência passa em direção dos trabalhos ao deputado Gustavo para a votação das proposições de minha autoria. Sobre a mesa, sobre a mesa, o requerimento é de autoria dos deputados Ana Paula Siqueira e Cá Soares. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas. Os deputados que aí subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha 3, parágrafo 3, a linha A do regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para manter as atividades da educação em tempo integral nas escolas que atendem alunos provenientes de áreas de maior vulnerabilidade social no Estado. Sala das Comissões, 8 de maio de 2019. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que aí subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater a importância do ensino integral no Estado para prevenir o uso e o envolvimento de crianças e jovens com álcool e outras drogas para conhecimento. Sala das Comissões, 8 de maio, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Nada, obrigado. Encerrando essa fase, eu pergunto aos deputados aqui presentes se alguém quer fazer o uso da palavra, alguma manifestação. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.